...corrida com um amigo, tá esperando o que? Escolha um carro e bora correr! Toque, toque, toque ou coma poeira! Toque, toque, toque! Toque, 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 to Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos encarar alguns desafios. Transmitindo ao vivo da cidade Rockwells. Beleza. Vou escolher o que tem quatro. Estamos ao vivo para a maior corrida na história de hoje. Vou escolher o que tem quatro. 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 radical. calma, esse bom, esse bom, esse bom, esse bom. está pronto para o que tem quatro. olha, 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 olha. uma nova caixa de brinquedos.